O primeiro depoimento do principal suspeito pelo crime durou meia hora. Em um vídeo exclusivo, o filho da vítima Lindomar Teixeira Alves, de 46 anos, não confessa ter matado a própria mãe. E sustenta a versão de um acidente. Eu tô falando que tudo aconteceu desse tipo, minha mãe caiu e se lembrou demais e afundou a muleira. Eu fiquei apavorado, eu fiquei com medo dos outros. Por que você acha que eu vou acreditar? Não sei se você tá mentindo pra nós. Mas desde o dia que nós ouvimos você aqui, a primeira vez na delegacia, você falou que levou ela pra rodoviária. Hoje, na hora que você foi presa, você falou de novo que levou ela pra rodoviária. Agora você acha que eu vou acreditar no que você tá falando? Eu falei com medo mesmo. Ele contou ainda como fez pra esconder o corpo. O que eu fui? Eu fui, eu fui no buraco mesmo. Peguei ela, ela era maneirinha pequenininha, peguei e fui dela na carro. Você furou o buraco com o que? Com a enxada que tinha lá em casa. A filha da vítima não se conforma. A dor fica ainda maior por saber que o irmão dela é o principal suspeito de ter matado a mãe. É difícil demais. É mais difícil ainda pra te falar disso. Porque ele, como era um filho bom pra ela, que cuidava dela, que era companheirinho dela. Então, é mais difícil ainda, entendeu? É muita dor. Rosária Teixeira Alves, de 65 anos, estava desaparecida há 23 dias. O desaparecimento já estava sendo investigado pela polícia de Inhumas. E até parentes da idosa desconfiavam que Lindomar tinha alguma participação no sumiço. Não tem, assim, prova concreta. Ele fala que ela caiu, que ela caiu no chão e ele enterrou ela aí, né? Mas a família o tempo todo perguntando pra ele aonde ela estava e ele nunca demonstrou, assim, falou que ela estava aqui enterrada aqui. Falou que ela estava lá pra Goiás Velho, falou que ela estava na fazenda, falou que ela estava internada pra parar de fumar. O momento em que a família encontrou o corpo da vítima parece a cena de um filme. Os parentes mais próximos estavam aqui na porta da casa dela, todos preocupados com o sumiço que já passava dos 20 dias. Quando um sobrinho da vítima entregou uma peça de roupa dela pra uma cachorrinha cheirar. Essa cachorrinha cheirou e veio aqui, pra esse lote que fica bem ao lado da casa. Observando essa cena, o irmão da vítima que estava sentado no meio fio se levantou e também veio pro lote. Percorreu todo esse caminho que nós estamos andando agora e percebeu que naquele espaço a terra estava mexida, diferente dos arredores. Ele pediu uma enxada e começou a cavar. O filho da vítima e principal suspeito do crime, que também estava na porta da casa, se levantou do meio fio e ficou observando a cena de longe. O irmão continuou aqui cavando e percebeu que realmente tinha um corpo aqui. A mão da vítima apareceu e depois a saia dela. E aí ele viu que realmente se tratava do corpo da irmã Rosária. Ele parou, se levantou de onde ele estava e veio andando de volta, até encontrar com o sobrinho dele, o filho da Rosária. Perguntou a ele se ele não tinha nada pra dizer, pediu pra que ele contasse a verdade. E ele continuou negando, disse que não sabia o que tinha acontecido com a mãe. O irmão da vítima foi pra dentro da casa, ligou pra polícia, contou tudo o que estava acontecendo e a polícia veio imediatamente pra cá. Ao tomar todo o conhecimento dos fatos, os policiais prenderam Lindomar, o filho e assassino. Vizinhos da idosa não entendem o que motivou Lindomar a cometer o crime. A relação entre mãe e filho parecia tranquila. A convivência dele era uma convivência boa, ele era muito carente com ela. Inclusive o dia que ela passou mal, ele correu lá e falou, leva a mamãe, a mamãe no médico, ela tá sentindo mal, falou, então vamos urgente lá. Tirei a caminhonete da garagem, encostei ali, ele veio naquele carinho, pegado no braço dela, pôs ela dentro do carro. Nós chegamos lá, ela consultou, eu esperei ela consultar, entendeu? Trouxe de volta, aí ela agradeceu, entrou pra dentro. Gente, eu choquei com um trem desse, não tem condições. A polícia técnico-científica esteve na casa. Os peritos usaram o Luminol, um produto que é capaz de identificar sangue mesmo depois que o lugar foi lavado. O resultado da perícia mostrou que a versão de Lindomar pode ser mentirosa. A perícia, ela já constatou pelas manchas de sangue na parede, primeiro que essas manchas, esses respingos em forma de gota, foram encontrados no fundo do cômodo da sala. Já está a uma distância muito grande do local onde ele alega que ela caiu. E essas manchas, elas demonstram que ela sofreu pancadas próximo da parede. Os respingos de gota de sangue que são de baixo pra cima, ela sofreu pancadas ali e o sangue espirrou na parede. A polícia civil já pediu a prisão preventiva de Lindomar pelo crime de homicídio. Por já ter sido encontrado em estado de decomposição, o corpo de Rosária ficará no IML por mais sete dias. Um exame bem detalhado será feito. O laudo cadavérico vai ajudar a descobrir a real causa da morte. Muito é muita dor. É uma dor inexplicável, né? Que é só Deus. Que é só Deus.